Olá, meninas! Então, hoje eu tô aqui com a Bianca. Olá, meninas! E hoje a gente veio gravar o desafio da leitura labial. Fofo! Da Lica e da Lica. Então vamos começar. Ah, são cinco frases pra cada... Ou palavras. Então agora a gente vai começar, meninas. O carro do meu pai é um vo... Sua cor é lilás 11 anos? Sua cor é lilás 11 anos? O carro do meu pai... O carro do meu pai... É um voyage. É um voyage. Errou. Estão construindo um prédio. Estão construindo um prédio. Estou dormindo com Pedro. Já foi duas chances. Gosto muito da Lica e repelica. Gosto muito da Lica e repelica. Acertou. Três frases, ela acertou uma. 24 horas e três minutos. Vídeo do BBB é o quê? 24 horas e três minutos. 24 horas. Já foi. Ah, meninas, esqueci de falar. São duas chances pra cada um. Pra cada frase. Meninas, a Lica já falou quatro frases. Meninas, eu só acertei a da Lica e repelica. Acabou já? Acabou? Não, falta uma. Bom, meninas, agora é a última frase pra mim. Está de noite. Você vai sair hoje. Vou dar mais uma chance pra ela, meninas. Está de noite. Está à noite. Errou. Errou o que eu falei. Está de noite. Você falou está à noite. Já tá com a música no play. Você tem um canal. Eu tenho um canal. Você tem um canal. Você gosta da Ariana Grande. Ana Grig? Gente, errou. Você gosta de batom. Eu gosto de... Batom. Batom. Você usa maquiagem. Você usa maquiagem. Então, meninas, a gente decidiu que vai acrescentar quatro frases pra cada uma, tá bom? A caixa está fechada. A porta está fechada. A caixa está fechada. A caixa está fechada. A cantina está fechada? Errou. Bom, meninas, a Bianca colocou outra música. Bom, meninas, a música acabou e a Bianca colocou outra música, tá? É... Eu estou com o fone roda da Lica Plica. Eu gosto de pizza. Eu gosto de pizza. Eu gosto de pizza. A capinha da mamãe é roxa. A capinha da minha mãe é roxa. Não. Lógico. A capinha da mamãe é roxa. A capinha da mamãe é roxa. É. Essa música é legal. A mochila da Aninha da Lilica é a liga. A mochila da Aninha da Lilica é a pilica. Isso. Você está escutando música. Você está escutando música. Você está escutando música. Você está escutando música. A minha blusa tem uma estrela com degradê A minha blusa tem uma estrela com degradê Pera aí, nem eu tô entendendo A minha blusa tem uma estrela com degradê A minha blusa tá no concerto do pedreiro Errou A minha blusa tem uma estrela de degradê A minha blusa tá na cesta de geladeira Faltam três minutos Tem um homem muito esquisito na janela Fala de novo Tem um homem muito esquisito na janela Eu tenho uma blusa de chinela A lua está muito, 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 muito linda A lua está muito, muito, muito linda A lua não sabe muito, muito de mim Na frente da casa tem um monte de plantas Lá dentro de casa tem um monte de panela Na frente da casa tem um monte de plantas Lá em casa tem um panda Então meninas foi esse o vídeo A gente espera que vocês tenham gostado Clique em gostei pra ajudar na divulgação do vídeo A gente super recomenda fazer esse desafio Comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo Se inscreva no meu canal e no da Bianca Beijo e até o próximo vídeo Tchau Tchau, tchau Bom meninas Então queria mandar um beijão Pra Maria Eduarda Pereira Gomes dos Santos Que pediu pra eu mandar um beijo pra ela No desafio do microfone Que eu fiz com a minha amiga Bianca Então Maria Eduarda Fico muito feliz que você tá assistindo meus vídeos E aí vai ser um beijo Um beijão E até a próxima Tchau 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 E aí E aí E aí Obrigado.